Eu não ligo por ti Fique alta, eu não vou te impedir Não dá mais, já não há razão Eu não vou me arriscar, mas não Então nem tenho-te me reivindicar Tanto faz, não vou mais me cortar Eu não ligo por ti Fique alta, eu não vou te impedir Não dá mais, já não há razão Eu não vou, já não há paixão E não me entende, me beija Tanto faz, não vou mais me cortar Uuuuuh Uuuuh